Neste dia 1º de dezembro de 2017, mais de 200 casais irão oficializar a sua união aqui neste local conhecido como Castelo de Leicã. E você é o nosso convidado todo especial para poder prestigiar e participar deste momento ímpar da nossa sociedade. Que é a celebração do amor, né? Um momento único na vida dos casais. E o que a gente espera é que essa celebração, esse clima de festa seja perene na vida desses casais que resolveram dizer sim num tempo tão difícil de intolerância, de cólera, de ódio. Você dizer sim ao amor é uma vitória enorme. Doutora, é verdade que toda a ornamentação, a reforma do castelo para que pudesse ser um momento de fato especial foi através de doações e ajudas? Eu sempre festejo a sociedade pedreira, porque a gente quando tem um projeto e eles sabem que é para o bem estar de muitos, eles abraçam a causa. E assim foi, desde o cimento, a areia, a brita, a tinta, a mão de obra. A mão de obra vem de onde? Da PAC. A gente conseguiu uma parceria com a PAC, conseguimos estender o horário deles, porque via de regra eles têm que voltar para a unidade por volta das 16 horas, mas eles ficaram essa noite até a madrugada, até pela manhã cedo, 4 horas da manhã, para as coisas poderem fluir e correrem bem. Tem também um empresário que está construindo pontes por aí, que mandou o pessoal dele para cá, deixou a pontezinha lá parada e veio. E assim as coisas foram caminhando, o sonho foi se tornando realidade, que parecia ser um devaneio, começou a tomar forma. Então, doutora, com esse sorriso lindo que a senhora tem, eu quero que a senhora olhe para a nossa lente e convide as pessoas, os pedereirenses, os trisidelenses, a participarem deste momento ímpar na nossa cidade. Vamos tornar essa festa mais bonita, só falta a presença dos senhores, são nossos convidados de honra. Venham que vocês vão estar sendo testemunhas de uma festa maravilhosa e de um momento único de harmonia e comunhão entre muitos. Sensação muito grande, né? Nós estamos aqui hoje participando, teve uma parceria muito boa aqui da doutora Larissa, com todos os nossos empresários do município, onde nós conseguimos material, mão de obra através da APAC. E assim, enfim, foram vários parceiros que nos ajudaram aqui, onde hoje estamos concluindo essa obra para que possamos estar fazendo aqui, hoje à tarde, o casamento comunitário. Também estarei aqui casando, né? Graças a Deus. E quero aqui aproveitar para convidar todas as pessoas que possam estar vindo visitar esse local, é um local que faz parte da história de Pedreiros, e com certeza vai ficar muito bonito para esse evento hoje à noite.